Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos em Visconde de Mauá e está acontecendo hoje mais uma muralha Up and Down Marathon. Uma prova show de bola. E dessa vez Up e o pessoal está subindo. Será que nós vamos ter recorde hoje? E aconteceu muita coisa. Aqui tudo começa cedo. E olha só que bacana, olha. Um telão aqui, show de bola. A chegada é aqui, o sino já está armado. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de uma muralha para vocês conhecerem. E vocês que não participaram dessa prova, vale a pena. Bom dia, bom dia pessoal. Três horas, dezesseis minutos e vai começar mais uma muralha Up and Down Marathon. Desta vez vai ser subindo. A galera vai subir. Nós estamos em Visconde de Mauá. Eles vão pegar uns ônibus que já está reunindo a galera ali. Eu vou estar filmando isso para vocês. Para ir até Penedo. E a largada vai ser em Penedo. E eles vêm correndo aí, feito um tobogã, como eu sempre falo, todo ano. A prova acontece desde o ano de 2016. Nós estamos em 2024. A lua está bacana pra caramba. A galera já começa a circular cedo, cedo. Nós estamos ali, né? Nos alojamos ali. Aqui foi onde foi feito o Congresso Técnico ontem. E continua as atividades. Inclusive vai ter aqui a premiação, aquela coisa toda. E o pessoal vai chegar por aqui. Nessa parte. São 42 quilômetros, 195 metros. E ano que vem? Ao contrário. Então, um ano. Ela sobe, outro ano ela desce. Ô Marçal! Ó, o Marçal é um deles aqui que vai fazer a... Qual que é a sua vez? Quarta vez. Quarta vez? Quarta vez. Tá frio aí? Tá frio, cara. Tá frio. Eu tô cheio de roupa aqui. Dormiu bem? Muito bem. E aí, vai se aventurar na subida de novo? Mais uma subida aí pra ver como é que vai ser. E dessa vez nós vamos ter algumas imagens no meio do caminho. Quem vai fazer é ele. Vamos ver se vai dar certo. Show de bola. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, mais uma. Animado pra próxima? Nossa senhora. Tem que estar animado, né? A sua é a? A quarta? Quarta vez. Vai fazer as 10? Vamos tentar. Vamos tentar fazer. Tá aí, galera animada. Boa sorte. Boa sorte. Beleza. Os atletas vão chegando para o deslocamento até o distrito de Penedo, onde será a largada às 6 horas da Mulhão. Minha pulseirinha, camisa. Os peitos aí, bem. Moralizado. Minha pulseirinha é no município. Amor, olha o pedal. O pedal. Senta aí, o pedal. Senta aí, o pedal. Puta que pariu. Senta aqui. Aí é o que a gente tinha aqui. Nas motorzinhas aqui. Senta aí, o pedal. Peguei o pedal. Bom dia, me apresentando. Bom dia. Ô, olha ele aí, ó. Se apresenta aí, ó, cabineiro. Vambora, aí, ó. Senta aí, o pedal. Bora. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos. Bom dia. Bom dia, bom dia. 3h38 e os ônibus, ó, não param de sair, de chegar e também, ó, encher pra levar a galera até Penedo. Manuque, cadê você? Tá dormindo aí, rapaz? Na Kombi Home, no sumentor. Não vem passar frio com a gente, não, pô. Cadê você? Aí, Manuque. Cuidado o recado, hein? Próxima, quero ver você aqui, hein? Vindo pra gente. São senhoras e senhores. Eu tô lá pra gente... ば. O que é isso? Senhoras e senhores, reverência ao campeão, que ele sorri, ele sorri, alô registro, com vocês, this is the week's world, the week's world, the week's world, the week's world. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora vamos ver quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro. Ele vem aplaudindo por todo mundo, com vocês, Mitiu, Falinho São Paulo, o nome dele, Fabricio! O que é isso? 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 Calistão! Calistão! Esse é trago demais! Quatro vezes campeão! Assume agora a terceira posição Da nossa espalhadora! E do lado... Aquele que você está esperando Aquela que você está esperando O primeiro chope é por mal Você está sabendo, né? O atleta vai lá A nossa choperia, trevisão Um chope artesanal Top demais! Trevisão e você, tudo a ver! Tchau! 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 E olha as imagens do Marçal aí Sofrendo na subida Mas o garoto é experiente Faltaram alguns quilômetros Para ele chegar no topo Lá no topo onde a galera gosta de tirar uma foto É, vocês verão, vocês verão Vamos lá Vamos lá! Olha o sorriso dela, né? O novato tá chegando Ele tá no meu braço E no meu braço E no meu braço Vamos aqui Quarta o calcino! Ó! Ó o chute, terreiro! Tá chegando! Estamos jogando! Aí, mulher! Parabéns! Aeeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tchau, tchau Tchau, tchau 52 maratonas Correndo desde os 24 anos de idade Ele tem 30 e pouco Tá bonito na fita, Sean 52 maratonas Respeite o meu embaixador Fala aí, Marçal Beleza pura, rapaz Você tá por onde? Onde é que você tá? Diz pra mim aí Aí, Vanucci, tô por aqui Já vencemos a subida Tô quase chegando 2, 4, 5 km, tamo aí Guarda eu aí Tô chegando, hein? Valeu, Marçal Tô te aguardando aqui pra filmar a sua chegada Esse ano foi a prova mais dura Mas graças a Deus, velho Mais uma pra conta Foi uma satisfação encontrar um amigo aqui Achei que tu não tinha vindo Tô lá aí, galera Contrei com o Jorge e ele falou Não, ele tá aí sim Mas Feliz com mais uma Aí, nosso amigo André, rapaz Show Mais uma completada Grande Zacaria É nóis, vai lá Vquinando V pouquinho Vinheta 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 nen 멋 os Beatles Adóri Beb –ᇙ Expo Ben – Melotzna Quintena A CIDADE NO BRASIL Beleza? A luta continua, irmão. Sempre junto. A firma não racha. Falta pouco, hein? Três? Três. Fiz o que eu protegei. Deu certo. Deu certo. Cheguei junto com a família. Maravilhoso. Uma esposa e uma filha. Show de bola. Que rapaz que tem doido, hein? O negócio tá bom aí? Tá bom aí? Tá bom. Essa é a importância disso pra recuperar, né? Quatro minutos. Nossa. Show de bola. Só faltam mais 16. Crioterapia pra recuperar aí a musculatura dessa corrida louca. Hehehe. Show de bola. Beleza. Nós servimos. Isso tava exigindo caada. Olha caada PD, nós bekoe. Os ventiladores deles caromãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão. Que tal se temos que conseguir sair. Lámoroãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão. O que será de nós? O que será de nós? O casal vence junto, é isso meu filho, a família que importa. E eu vou fazer um iron com vocês. Agora tá faltando um pouquinho, seis minutos somente para finalizar tudo, ou seja, quem estiver correndo e não passar ali no tempo certo, aí felizmente é eliminado e vem algumas pessoas lá que tá legal ainda, mas quando der seis horas de prova, ou seja, ao meio-dia, aí encerra tudo. Então vamos torcer aí para que essas pessoas que estão vindo ali ainda consigam cruzar a linha de chegada. Nesse momento até os amigos de corridas aí, os colegas ficam desesperados, mas tem alguns minutos, dá tempo, e vem uma galerinha lá ainda, vamos torcer por eles aí, vamos dar uma força. E aí, guerreiro? E aí, guerreiro? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E assim encerra mais uma Muralha Up and Down Marathon, dessa vez subindo. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que acompanham o canal Corrida Rústica pela Estrada. E você que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like aí. É, fiquem todos com Deus e até a próxima. Uma salva de palmas aí! Não é mole não, hein? Mais uma! Mais uma salva de palmas aí, né? Mais uma salva de palmas aí! Pergue os braços! Orbitragem de Marto Campos! Ah é, vamos lançar, hein? Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Mas ele bebe ou não bebe? Valeu, galera! Brigadão aí, hein? Vira, vira, vira! Vira, vira! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma